Música Nós já estamos trabalhando em cima do dia das mães, por quê? Porque ninguém deve deixar pra última hora, então durante todo esse nosso mês Até o dia 12, vocês vão ver muitas novidades que vocês podem presentear sua mãe E eu convidei a Vanessa Jala, que já esteve aqui conosco Que acabou de lançar um DVD e um CD Eu achei que seria um ótimo presente Vanessa, obrigada por ter vindo Obrigada a você Olá a todos, olá a Sônia É um prazer eu voltar ao teu programa Eu estive pela primeira vez no ano passado, juntamente com o meu amigo Marcel Corrêa Que é um irmão, quero aproveitar e mandar um super beijo pra ele Eu também, um beijo pro Marcel E obrigada pela oportunidade de eu poder vir aqui no seu programa maravilhoso E falar um pouquinho do nosso trabalho, como a Suma Togrossense que sou Vanessa, você pode falar o que você quiser, o programa é seu Obrigada Sônia, eu quero falar um pouquinho desse CD Como você abriu o programa dizendo Esse trabalho, Sônia, foi feito com muito carinho É um CD totalmente autoral, são 12 canções de minha autoria E eu fiz questão de fazer algo mostrando um pouquinho o meu lado compositora Então são 12 canções que eu fiz aqui em Campo Grande, com músicos aqui da nossa terra E esse trabalho, Sônia, virou um DVD com 12 clipes Então estou muito feliz com o resultado, foi um trabalho que nós fizemos no meio de 2012 E agora a gente está nesse início de 2013, colhendo já os frutos desse trabalho, graças a Deus São as mesmas músicas? São as mesmas canções, são 12 músicas que viraram DVD de clipe E o clipe você filmou aonde? Nós escolhemos vários pontos aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul E eu fiquei muito feliz, porque a ideia, Sônia, desse clipe não era fazer um DVD Era para nós termos algumas imagens do trabalho A minha produtora falou, vamos colher algumas coisas do nosso estado Então não era para ele tomar a proporção que ele tomou E eu levei esse material para São Paulo e mostrei para algumas gravadoras E para minha felicidade, alguns parceiros lá em São Paulo abraçaram Porque gostaram muito do que viram em relação aos pontos turísticos de Campo Grande E abraçaram e lançaram no Brasil inteiro esse trabalho Além da sua voz maravilhosa, além da sua composição que também é muito profunda Que eu conheço, ainda divulgando nosso estado, nossa cidade E quando a gente viaja para fora, às vezes é tão difícil levar uma lembrancinha Com certeza Isso não é nem uma lembrancinha, né? Isso daí já é uma cultura que você está levando Já é uma cultura, e foi um grande desafio para mim, Sônia Porque eu vou falar rapidamente do meu histórico musical Eu sou uma suma togrossense, nasci na cidade de Jardim Um super beijo para a minha cidade Mas eu fiquei muito tempo fora do meu estado Então eu fui fazer música fora, fiz um todo um trabalho no Nordeste Fiquei alguns anos estudando a música baiana, a música nordestina Mas eu guardava dentro do meu baú musical as coisas que eu aprendi aqui no meu estado De vez em quando, quando eu queria matar a saudade do Mato Grosso do Sul Eu fazia isso aqui, para mim mesma E assim eu matava a saudade daqui E depois eu tinha a oportunidade de retornar ao meu estado Já fazem três anos que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul novamente E aí eu estou tendo a oportunidade, Sônia, de fazer o que eu gosto Que é a música sertaneja, que é a música raiz Que é a linguagem simples na qual eu fui criada Nasci e cresci ouvindo essas canções Como Mercedita, como Paloma Blanca, Xalana Você está totalmente feliz, né? Muito, muito, porque assim Eu tenho uma bagagem musical, cultural bastante ampla Mas hoje fazendo as coisas que realmente eu gosto E feliz porque eu levei esse projeto para parceiros Que no passado faziam trabalho conosco no Eixo Rio-São Paulo E eles abraçaram esse projeto Então estou muito contente É porque é muito bom Fiquei muito feliz, né? Quando eu mostrei, foram 12 canções de minha autoria Que eu mostrei o projeto, os DVDs O DVD com 12 clipes Aí eles assistiram e falaram Isso aqui tem que ir para a rua E muito feliz com o resultado já Bom, eu quero só falar Que o DVD quanto o CD são as mesmas músicas Então a pessoa pode optar Você vai dar para a mãe Com imagens ou só para ouvir no carro Exatamente Viajar com a sua voz deliciosa, né? E para você saber um pouquinho desse DVD Vamos tocar uma música e rodar imagens De qual música? Tem uma canção que eu gosto muito Que se chama Eu Topo Que é o que puxa o CD É uma canção de minha autoria também Eu vou fazer um pouquinho a voz de violão Faz E quem quiser prestigiar melhor É só para o nosso DVD A música é mais ou menos assim Quero passar Mas o meu coração não deixa eu sair Trancou a porta do meu peito para pedir De eu seguir o meu caminho e te esquecer Quero saber O que houve com a gente nessa longa estrada Você tão cheio de amor E eu apaixonada Mas hoje Há tanta indiferença Então vamos decidir Alô, Mato Grosso do Sul Eu Topo Sair da sua vida Mas não quero batalhas Não quero pouco amor Não quero tuas vinganhas Viver esse contrassenso Já não dá pra mim Eu Topo Fazer as minhas malas E não chorar depois Ficar aqui só vai Ferir nós dois Vou sair e ser feliz Vou encontrar a paz Mais ou menos assim Ele tem uma ligação bem próxima a Deus Então a maioria das minhas músicas Eu sonho com elas Eu digo que é Deus que compõe e me entrega Porque eu levanto com a música Às vezes de madrugada Procurando uma caneta Já tem canções que eu escrevi com lápis de olho Que eu não achava uma caneta Eu peguei um lápis e ela veio assim Ela foi entregue pra mim em sonho E essa música Eu Topo Foi uma das canções que Foi entregue por Deus Não, você é abençoada Eu acredito que sim Sim, sem dúvida E nós mais ainda Por termos você aqui Pertinho da gente Obrigada Porque eu sempre digo uma coisa Você ouvir um CD Um DVD Na TV é uma coisa Agora sim Tete a tete É uma emoção maravilhosa Eu adoraria ficar conversando com você É muito tempo Infelizmente o nosso programa Tá chegando ao fim Quero agradecer Muito carinho Essa oportunidade E vou deixar aqui pra você de presente Você está elaborando já Todo um Bastante presente pras mamães Que o mês que vem Já estamos no clima aí De dia das mães E a gente vai deixar um CD e DVD Da Vanessa Jala Aqui pra você mamãe Eu vou oferecer com carinho Pra todas as mamães Do Mato Grosso do Sul Essa canção que deixou saudade Recordo com Saudade Seus encantos Mercedito Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe Numa tarde E hoje só Ficou saudade Desse amor Que se desfez Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Porque essa flor Deixou-me dó E solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer Porque sofri Porque lhe dei Meu coração Muito bom Maravilha Nós estamos encerrando Nós estamos encerrando Eu ficaria aqui horas e horas Te ouvindo Mas vou ouvir no CD Ouvindo CD e DVD E eu quero mostrar um pedacinho Dessa música Que se chama Simplesmente Eu Ela está aqui no DVD É um clipezinho Prestigia aí Então eu vou mandar um beijo Para você Até domingo que vem Às oito e meia da manhã E logo logo Eu vou estar divulgando Como você vai participar Aos nossos prêmios Do Dia das Mães Vamos lá querida Obrigada Sônia Obrigada a todos vocês Deus me dá as asas Para voar com um grande amor Deus me dá minha verdade Toda a sensibilidade Para mostrar Quem eu sou Quem sou eu Sou um sorriso amargo Afé o tropeço um rancor Vinte e quatro horas corridas Alguns segundos de amor Sou a promessa quebrada Nas frases pequenas a dor Um texto completo escondido Na mente de um sonhador Quem sou eu Quem eu sou Simplesmente eu Quem sou eu Quem eu sou Simplesmente eu Eu sou eu Quem sou eu